Zé do Rádio aí ó, na feirinha aqui, a última feirinha do ano aqui ó Bota quente Zé do Rádio Maior curador e rezador que nós tem Do deserto fazendo trabalho na cidade de Itapoca Aprendeu tudo no Codó do Maranhão, não foi Zé? Zé do Rádio aprendeu tudo no Codó do Maranhão E a última feirinha hoje, Zé, a última feirinha hoje É a última feirinha hoje, Itapoca, Ceará E a última feirinha hoje ó, muita gente comprando aves Olha as tarrafas aí de qualidade ó Só tarrafona de qualidade aí ó Aí ó, show papai Quer comprar tarrafa é aqui Tarrafa zona de, no preço, tarrafa de galão E aqui muita ave ó, muita aves Sucesso de Itapoca A última feirinha do ano É a última feirinha Pé de coqueiro, cajueiro, goiaba É a última feirinha do ano aqui na praça do Capita e Itapoca, Ceará Última feirinha do ano aqui na praça do Capita e Itapoca, Ceará Show E aí Show Show Ai oi, ai oi, borracha É a última feirinha Muito bolo, macaxeira Tem macaxeira hoje? Hoje não que tá ensuada Tá ensuada a macaxeira Ah, ninguém trouxe não né? Não Macaxeira pra esse tempo é ensuada, não presta Não adianta perder produto que ele empresta Por que? 45 dias ela tá começando a ficar boa Mas se não chover mais né? Não, pode chover Pode chover né? Ai ai ai, ai assim, choveu Deu a primeira chuva pra passar com a hora e se pia É porque é o seguinte, ela tá com sede d'água né? Tudo que ela choveu, ela vai encher d'água pela forma Certo? Certo? Aí quando eu... Aí em 45 dias que ela tá cheia d'água, ela vai só engrossar o leite Aí pronto, aí tá... Eu te assisto tanto É, vamos dar uma aula mesmo, vamos dar uma aula Mas eu te assisto tanto Obrigado Tu gosta do sede? Gosto Eita Eu só não assisti a vocês dois Teve um técnico que fui lá pra casa e ele não gostou de mim não Ele não gostou de mim não Porque ele queria do jeito dele e eu queria do meu jeito Rapaz, é o seguinte Pra você me atrapalhar é bom você me imaginar Porque você tem mais de 50 anos de agricultor né? Ele só sabe lá no computador dele Eu sei na mão fazer com fé em Deus né? Primeiramente em Deus O que é que eu não sei? Ele só sabe no computador na teoria É mesmo? Qualquer um agricultor Ele pode ser de onde furto E os beijus estão aqui ó A como os beijus? 3 reais 3 reais 3 reais os beijus Bora comprar galera Hoje é a última feira do ano aqui né? É... 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 Última feira do ano É... 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 A segunda loa oficial é show papai Tá muito pronto Bota quente Zé do rádio Ela é rosuzinha Fernanda Acho que você nem dá negócio Show papai Bom dia a todos Obrigado.